Então, o Marlon Freitas no lugar do Danilo Barbosa e o Segovia, então, no lugar do... Junior Santos. Desde os tempos de Fluminense, né? Mas ainda não tem defesa pra tirar. No melhor estilo, o chapéuzinho vermelho, né? Que beleza, velho. Olha aí, o Rol... Primeira vez que eu vejo uma dessa. Não, o que é isso? É uma maravilha. Segovia. Falta em cima dele. Ligação direta aí, o Rezende acompanha. Segovia pressiona. Rezende. Usa o corpo pra prender. O Alcaipé de falta, a arbitragem não dá. O Botafogo tenta o contra-ataque, erro de passe. Segovia briga. Essa bola vai... Perde a jogada. E o que faz agora o time do Botafogo? Põe essa bola em jogo. Tentou no capricho ali, repor essa bola em jogo. A bola sobra com Segovia. Ele briga, tocou de lado. A bola ficou curta. De Plácido tira. Segovia. Falta nele. Falta em cima. Enfia no empate. Giro do Biel. Falta nele. Falta pro Bahia. E agora a princípio de confusão. De Plácido. Dentro da área. Afastou de Plácido. Segovia. Chega chutando pro ar. Seis pontos no campeonato brasileiro. Ah! E do ar. E o Botafogo. O Botafogo está com 100% de aproveitação.